Estamos aqui na companhia do querido, grande Pedro Cardoso, depois desse espetáculo recém-nascido, que vem com uma temporada brilhante aqui no Teatro da Isar. Como é que veio, você é autor do texto também, como é que veio essa inspiração para essa ideia incrível? Minha esposa, Graziela Moreto, um dia conversando comigo, disse, se referindo a essas pessoas de temperamento autoritário, ela falou, é a dinastia do bebê chorão. E aí eu percebi ali uma sabedoria muito grande no que ela estava dizendo, e imaginei um espetáculo que narrasse, digamos assim, uma história com essa compreensão embutida. E com toda essa trajetória do ser humano, as várias fases, é uma verdadeira aula de psicologia que a gente tem aqui. Eu acho que todos se identificam. Como é que tem sido o feedback das plateias para você? Na verdade, tem sido muito bom. As pessoas gostam, riem muito, se divertem, e ao mesmo tempo, acho que sai todo mundo pensando um pouco nas questões que a peça traz. Eu estou bastante feliz mesmo. E a temporada? Ah, eu vou, enquanto tiver público, eu vou fazendo. Devo ficar aqui, sei lá, mais dois meses, e talvez mais, ainda não sei ao certo. Aqui em São Paulo, também estou fazendo lá. Isso aí, vida longa ou recém-nascido. Epa, muito obrigado aí. Obrigado. Valeu. E aí, gente.